Minuto Aromático Minuto Aromático Uma oferta. Aromáticas vivas. O mais fresco da sua cozinha. Minuto Aromático Está na altura de conferirmos mais uma edição do nosso Minuto Aromático e esta semana vamos falar sobre uma erva aromática muito perfumada. Chama-se precisamente o Funcho. É verdade, uma erva aromática que nos traz de novo aqui a estúdio a Cristina. Olá Cristina, muito bom dia. Tenho desde já uma dúvida. O Funcho é mesmo uma erva doce ou nem por isso? Olá, bom dia Rui. Pode ser e pode não ser. Algumas pessoas chamam o Funcho de erva doce mas também há quem chama o Anis de erva doce ou até uma mistura de especiarias. Por isso pode ser e pode não ser. Então se calhar mais vale tratarmos pelo nome esta erva em vez de rotularmos pela espécie. Tenho a ideia de que o Funcho possui um sabor mais adocicado. Estou correto? Sim. O Funcho tem um sabor muito idêntico ao Anis. Por isso combina muito... Mas combina também muito bem com salgados. Como por exemplo em pratos de peixe. Combina muito bem com o salmão. Em sopas, saladas e também alguns molhos. Portanto, é sempre muito utilizado também em bebidas, certo? Porquê que estamos a rir? Porque a semana passada geramos aqui um bocadinho de confusão em relação a este tema. Porque tinha de facto a ideia que podia ser utilizada em bebidas. Sim, eu estive a ver e sim. Também pode ser utilizada em bebidas. Principalmente bebidas espirituosas e licores. O Rui não estava totalmente enganado. E também é muito usado em chá ou em fusão. No outono, agora, também é muito conhecido para misturarmos nas castanhas cozidas. Combina muito bem. E em relação aos benefícios saudáveis do Funcho? Quais são as suas principais características? Então, o Funcho atua no aparelho digestivo e reduz a produção de gases. Favorece a secreção bronquia, removendo o excesso de muco do aparelho respiratório. Portanto, são tudo coisas muito importantes e que nos levam, enfim, a poder utilizar esta espécie. Cristina, acho que tenho castanhas lá em casa, não é? Estamos em plena época das castanhas. E vou experimentar. Este fim de semana, a Aromáticas Vivas também terá um cantinho de ervas aromáticas com o Funcho e todas as outras ervas, naturalmente, num grande evento culinário, não é? Sim, é verdade. Este fim de semana vamos estar no Porto, no Brancho Vila, organizado pelo Casal Mistério. Que vai haver branchos durante o dia e brinas durante a noite, que é uma novidade. Parece muito interessante. Que é um lanche a jantarado. E nós vamos estar lá com o nosso cantinho de ervas aromáticas. Podem ver todas as informações no evento do Facebook. Ora, cá está uma belíssima sugestão. Uma sugestão deliciosa, então, para este final de semana. Para a semana, Cristina, qual vai ser o tema que nos vais trazer aqui à edição do Minuto Aromático? Na próxima semana vamos ter Minuto Aromático diferente. Porque no dia 16 de outubro, que é na próxima quarta-feira, que morámos o dia da alimentação. Então, nós vamos trazer mais alguém à conversa. Vamos trazer uma nutricionista para também dar algumas dicas para termos uma alimentação mais saudável. Ora, não tenho dúvidas que vai ser um programa interessantíssimo. E fica desde já aqui o convite também para os nossos ouvintes não faltarem este programa, não é? Sim, acho que ninguém deve perder. Acho que vai ser muito interessante. E também não esquecer de se inscrever na Caminhada Noturna também para o dia 16 de outubro da próxima semana. Ora, cá está mais uma fantástica sugestão. Fica aqui registrado. Consultem as páginas de Aromáticas Vivas, seja no site, seja no Facebook, no Instagram. E podem sempre acompanhar todas estas atividades. Receitas maravilhosas que podemos utilizar também mediante estas plantas que aqui vamos falando, estas ervas aromáticas. Muito bem, ficamos com o encontro marcado para a próxima semana. Cristina, muito obrigado mais uma vez. Muito bom dia e até para a semana. Bom dia, até para a semana. Minuto Aromático é uma oferta de Aromáticas Vivas. Aromáticas Vivas, o mais fresco da tua cozinha. Minuto Aromático. Uma oferta. Aromáticas Vivas, o mais fresco da sua cozinha. Aromáticas Vivas, produção de ervas aromáticas biológicas. Visite aromáticasvivas.com ou encontre-nos no supermercado perto de si. Minuto Aromático.